oi tudo bem olá oi vem cá vem aqui ó vem aqui ó o narizinho dele tá pingando se alguém tiver aparecido no norte ele tá no posto a shell aqui na dutra viu e de algum veterinário se mover e cuidar desse sobrinho viu olha que dó o posto a shell aqui quilombo que é aqui quilombo 71 do posto a shell viu gente e aí